Estou aqui para ensinar como é que lava as mãos. Primeiro, abre a água quente, aí você pega o sabonete, esfrega as mãos, para fazer bastante espuma, deixa o sabonete lá, esfrega, 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 esfrega entre os dedos, passa no punho, passa aqui na unha, água quente, lava as mãos, que tudo vai dar certo. Vamos vencer esse coronavírus e vamos voltar às pistas, se Deus quiser. Grande abraço.